Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada, a Sra. Deputada subiu àquela tribuna para dar a esta Câmara e ao país uma informação que mais não passa do que um acto de gestão corrente do Governo. O que o Governo fez foi assegurar o financiamento para dar continuidade às unidades de cuidados continuados, passa a redundância, em funcionamento. Nós não lhe retiramos o mérito, mas também não o empolamos. Mas não é isso que verdadeiramente interessa. A Sra. Deputada perdeu uma grande oportunidade de fazer uma intervenção sobre políticas de saúde que interesse verdadeiramente ao país. Sra. Deputada, eu gostava de lhe aclarar o que pensa a Sra. Deputada e a sua bancada da situação dos doentes oncológicos, doentes de cancro, que não conseguem continuar os seus tratamentos porque não há medicamentos disponíveis nos hospitais e que o Governo teimosamente insiste em dizer que pode ser dada resposta com base numa lei dos compromissos que esta bancada já denunciou, que nós consideramos iníqua, que nós consideramos que não se pode continuar a aplicar, sou pena de continuar a acontecer estas situações. É que diariamente nós recebemos, e Sra. Deputada seguramente receberá também, denúncia de situações de doentes de doenças raras, doentes em situações de doenças oncológicas, que não têm medicamentos ou que são forçados a dirigir-se aos hospitais com grande frequência numa situação de humilhação quase para poderem continuar os seus tratamentos. O que pensa sobre isto, Sra. Deputada, é que isto importa muito aos portugueses. E o que pensa também o CDS da situação denunciada ontem da ULS do Nordeste em que o Sr. Presidente assumiu que violou a lei dos compromissos, que é de conhecimento da tutela, que não só esta ULS, mas que, como dizes, é de conhecimento público e da tutela, que há vários hospitais que não cumpriram esta lei dos compromissos e que diz que antes de servir a população ou cumprir a lei, nós optamos por servir a população violando a lei. É isso que nós dizemos há muito tempo. Esta lei dos compromissos está a pôr em causa a saúde dos portugueses e o Serviço Nacional de Saúde. E o CDS o que diz, o que nos diz a Sra. Deputada sobre estas situações é que verdadeiramente, mais do que tratar da gestão corrente que compete ao Governo, é isto que interessa aos portugueses.